Fica piscando uma luzinha vermelha, se não é assim? Gravando! Ohô! Ohô! Estranho! Sejam bem-vindos a mais um Que Estranho! E o episódio de hoje vai ser uma coisa um pouco diferente. Bom, se vocês viram o vídeo passado, vocês viram que eu fui pra BGS. E a BGS, ela fica... Em São Paulo, né? E lá tem uma rua, sabe? Uma rua que é muito louco, que é a... Rua Augusta, não é? E eu tenho alguns comentários a fazer a respeito daquele lugar, Então, puxa a vinheta! Porra! Bom, galera, nesse final de semana que eu passei na BGS, Aconteceu muita coisa louca mesmo. E eu acho que a noite mais doente que eu tive foi quando eu fui pra Augusta. Pra quem não sabe, Augusta é tipo uma rua, Que é uma rua de profanação carnal, entende? Tem tipo um monte de puta andando na rua, Tem travesti, tem pobre, tem viado, tem rico, tem assaltante, tem cracudo, é meio que tudo. A gente tava lá, a gente ficou num lugar na frente do beco, eu acho, sei lá, é um lugar meio estranho que qualquer gordo nerd gostaria de ficar. Por dois motivos. O primeiro motivo é porque tem uma lan house, então se bater uma bad vibe e você quiser jogar um joguinho, você pode jogar lá. O motivo de número dois, velho, é que tem tipo pizza e cerveja barata. Então, o melhor lugar do mundo pra se ficar, não é mesmo? A gente começou bebendo lá, só que agora tem uma putaria na Augusta. Deu uma putaria nova que assim, tá tipo uma hora da manhã, eu acho, não pode mais ficar com garrafa lá fora. Eu só fui entender isso depois, mas a gente já fala sobre isso. Então você vai comprar bebida, você não pode sair com a garrafa, você tem que pegar um copinho de plástico. Então a rua inteira fica lotada de pessoas com um copinho de plástico. E eu fui entender o porquê que não pode ter garrafa, porque chegada uma hora, aconteceu um negócio meio engraçado, entendeu? A gente tava ali na frente do barzinho, de boa, bebendo umas beras, tipo... Porra, mano, a PGS tá massa, não sei o quê. Renato, você tá vendo aquela puta ali? Eu já fiquei um pouco assustado, né? Falei, o que que tem aquela puta ali, né? Renato, você tá vendo que ela tá jogando uma garrafa num carro? Mano, quando eu virei pro lado, a puta tava literalmente jogando uma garrafa de vidro no carro e começou tipo caos na rua, assim. É, e você conta que a cada dois passos que você anda naquele lugar, chega um cara e fala pra você assim, ó. Ô, irmão, você quer entrar na zona hoje? Um lugar que eu nunca vou esquecer é o famoso cocobongo, entendeu? É um cara, ele fez uma propaganda do cacete pra gente ir naquele puteiro. Eu vou assim, ó. Mano, você vai entrar aqui no cocobongo, irmão? Você vai entrar no cocobongo, né, mano? Que até a Tia Lourdes vai ficar louca, mano. E a gente tentou decifrar o que o cara tava falando porque a gente meio que se perdeu um pouco no sotaque de São Paulo dele. Mas no resumo, teriam pingas, putas e ele não prometeu um foguete. Mas assim, era tudo liberado por 50 reais. Como você pensa em ir num puteiro que vai ter putas e bebida de graça, você imagina que eles vão te servir as cove ou corote, assim, entendeu? Porque não tem como ser 50 reais, ter puta e pinga barata, né? E aí, ficou aquelaquele constrangimento. E dada essa hora, eu falei, não, a noite vai acabar agora. Porque meus amigos já estavam tudo bêbado, mas tipo, bêbado mesmo. Aquele cara que chega pra você assim, ó. E o que é pior é que o amigo dele chega pra você e fala assim, Mano, então, ele falou pra gente descer mais um pouco ali que tem um outro barzinho que tá vendendo cerveja barata. É como se você e seu amigo bêbado entendessem o que cada um tem pra dizer, entendeu? Cheguei uma hora lá que a gente falou assim, ó, não tem mais nada aqui, vamos pra outra rua. Qual foi a rua que a gente foi lá, você lembra o nome? Trajano. Não, não, não era Trajano, porra, era aquela do ladinho lá das drogas. Enfim, depois a gente saiu da Augusta, da Farnigerá da Augusta, e a gente foi pra uma outra rua que é conhecida pelo consumo de drogas, entendeu? Uma mini-cacracolândia. Cacrolândia, eu ia falar. Cacrolândia. Mas enfim, a gente foi pra essa outra rua. E quando a gente chegou nessa outra rua, daí eu vi que o negócio era realmente mais louco mesmo. Parecia que naquela rua, fiscalização e policiamento eram uma, uma, uma mitologia. Era essa a palavra que eu tava buscando, era uma coisa meio mito, assim. Que você não sabia, você não via, entendeu? Parecia que não tinha lei naquele lugar. Tinha pessoas consumindo drogas, pessoas bebendo igual doentes, e não tinha nenhuma, né, pessoa representando a lei, não é mesmo? Pra deixar as pessoas em segurança. E dado certo momento, me passa um cara, era um molequinho, mano, devia ter, sei lá, 16 anos, e ele passa segurando, tipo, um narguile quilométrico, assim. Ele andando com a pola do narguile na Augusta, e ele parou, tipo, do nosso lado pra fumar narguile com a gente. Eu não fumei aquilo porque eu achei que podia ter algum tipo de substância que ia naturalmente me tirar do mundo, não é mesmo? Mas os meus amigos ficaram lá, e daí agora, gente, eu vou contar pra vocês sobre qual foi o momento eco que a gente teve na Augusta. Bom, pra quem não sabe, eu sou streamer, né, então eu faço transmissão de jogos, e quando eu quero parecer chique, eu falo que eu sou caster. Então, olha, meu filho, eu sou caster, entendeu? Trabalho com transmissão online dos jogos. É só um jeito bonito de falar que eu fico jogando computador o dia inteiro. E um mendigo chegou pra pedir dinheiro. Inclusive, na Augusta, eu acho que é o maior ponto de mendigos te pedindo dinheiro que existe na face da Terra, entendeu? Porque tinha, tipo, cara, você falava assim, véi, não tenho. Passava dois minutos, vinha outro. E eles não paravam de vir. Quando a gente finalmente deu dinheiro pra um, pareceu que brotou um ninho de mendigos ali na gente. E eles ficavam o tempo inteiro pedindo, porque eles achavam que a gente tinha uma fonte sem limites de moedas de cinco centavos, entendeu? Mas, dado certo momento, ele foi conversar com o nosso amigo Huawei Tududu. Huawei Tududu, que a gente sabe, o canal do Prey2B, vocês podem entrar no canal dele e falar isso. O que aconteceu? O mendigo chegou e pediu dinheiro. Rodrigo, Huawei Tudu, que já estava um pouco, né, encaixaçado pra caceta, ele chegou pro mendigo e falou assim, E meu amigo, o meu amigo, eu tenho, quando eu recebo do dente de dez reais, eu tenho que dançar. Então, se você quer dez reais, dança pra mim. E é nesse momento que a coisa foi pro caralho, né? É, o mendigo começou a fazer meio que um semi-strip nessa rua sem lei. Quando ele terminou o show, ele chegou pro Uau Edu e falou, cadê meu dinheiro? Eu não preciso falar pra vocês que o Rodrigo não tinha o dinheiro. É óbvio que não. E o mendigo começou a ficar meio agressivo, tava perseguindo ele, queria dar umas porradas. No final das contas, um amigo nosso tinha vinte reais na carteira e deu pro mendigo e assim o mendigo foi embora. Se você é uma pessoa que mora em São Paulo ou vai viajar a São Paulo e, em primeiro lugar, você não tem muito apreço pela sua vida, eu falo pra você ir na Augusta. Mas se você for um aventureiro, eu digo pra você assim, você precisa ir na Augusta, porque você vai pra lá, você tem certeza que você vai encontrar pessoas doentes lá também. E na Augusta tem aquela regra. O que acontece na Augusta, fica na Augusta. É, eu quebrei essa regra agora. Desculpa aí, Uau Edu, eu peço perdão. Mas como você tá aí gravando aí atrás, foda-se. Você meio que consentiu com a cabeça porque ele não para de rir, esse viado. É, então, cara, se você for uma passão, fala, mano, vamos pra Augusta. E uma coisa que eu quero saber de você que tá assistindo, qual foi a coisa mais bizarra que você viu na Augusta, cara? Não esquece de deixar o like, comentar aqui comigo o que você viveu na Augusta. Se você achou esse vídeo bom, compartilha, cara, me segue nas redes sociais. E, guys, muito obrigado, um grande abraço aí pra vocês e... Falou! Be sure to subscribe to my channel if you haven't already, porque subscribing makes you feel good.